Ei, está começando mais um Diário dos Noias aqui no Diário de Pelandute, que é o quê? É quando vocês mandam um pedido de conselhos da vida amorosa, da vida profissional, de amizade, de tudo pra mim E eu dou o meu ponto de vista aqui pra vocês Sempre que eu libero pra vocês mandarem um pedido de conselhos é lá no Instagram Então me segue no Instagram pra, se você quiser, ficar ligado na próxima vez que eu pedir, demorou? Então bora começar, não ligue pra esse meu cabelinho aqui que tá crescendo, ó Aí às vezes ele fica pra cá e às vezes ele cai pra cá, normal, vamos lá Tô querendo abrir um canal no YouTube, não consigo escolher um tema Quais as suas dificuldades no início? Seguinte, eu acho que se você tá com dúvida, eu partiria de dois princípios Primeiro, dê prioridade pro tema que você tem mais domínio Ou seja, o que você mais entende? Qual é o assunto que você mais entende, mais sabe fazer, mais estudou, mais fala com propriedade? E em segundo lugar, vem o que você mais ama fazer Essas duas coisas meio que estão de mãos dadas Porque aquilo que você mais ama fazer ou falar Consequentemente você acaba estudando mais, você acaba lendo sobre mais Você acaba falando mais sobre aquilo Então você acaba tendo isso como algo que você entende mais Então a ideia é essa Dê prioridade pra aquilo que você ama e que você mais estude e mais saiba falar sobre Eu gosto de um garoto, já conversamos, ficamos, mas gosto dele Falo pra ele? É lógico, né meu anjo? Como é que ele vai saber? Bola de cristal que ele não tem, né? Só toma cuidado quando, a forma que você vai falar que você gosta dele Pra também não assustar Lembra sempre que vocês ficaram só uma vez Tá tudo bem que você tá gostando dele, mas assim Não transforma numa coisa muito séria, sabe? Tipo... Aí, mas não, pô, tô curtindo pra caralho você, sabia? Da hora, vamos fazer mais coisas juntos Sabe, deixa mais leve, tá? Mas fala assim Isso aqui é um combo Gosto de uma guria que também gosta de mim Mas ela disse que não podemos ficar juntas porque moramos em cidades diferentes Dê sua opinião, por favor Então, mano Vocês falam as coisas Faltando informação Que cidade? Qual é a distância? Sabe, porque até aí Eu e a Kenza, a gente mora em cidades diferentes Só que são cidades muito próximas, né? Em uma hora, eu tô na casa da Carolina Tem um lugar em São Paulo que você leva o mesmo tempo pra chegar Na mesma cidade Então, assim, depende de qual que é essa cidade De onde essa cidade tá Da distância que é E também tem a questão de quê Eu acho que, se for Vou levar em consideração que a cidade seja perto Levando em consideração que a cidade seja meio que perto Tipo São Paulo-Santos Ou alguma coisa assim Coisa que dá pra vocês se verem com frequência Eu já acho que ela tá metendo um louco Uma desculpa porque ela não tá muito afim Então aí você tem que ter esse feeling pra parar de cobrar Já que a pessoa não quer A pessoa não quer, gente A gente tem que aceitar essas coisas Agora, se a cidade é distante Não vai dar pra vocês se verem sempre É outra coisa que você precisa entender Porque, tipo, tem pessoas que precisam Que preferem ter pessoas perto Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessa Jamais ficaria, namoraria com alguém Que eu pudesse ver solar uma vez no mês Ou mais do que isso Ou que seja muito longe, né? Eu não tenho mó dinheiro pra ficar vendo e tal Tem gente que gosta de fazer isso Tem gente que não Então, provavelmente, ela deve ser esse tipo de pessoa que não gosta Caso seja de lugares distantes Então você tem que botar na balança Mas, de qualquer forma Eu acho que quando uma pessoa quer muito uma coisa Ela faz Então, por aí, já dá pra perceber Que talvez ela não queira tanto E você precisa aceitar isso da pessoa A mina não tá nem aí pra mim Some toda hora Quando aparece, responde Quando quer O que eu faço? Gente Às vezes dá vontade de pegar a cabecinha de vocês Balançar Balançar bastante Assim, ó Balançar Até ver se uma hora Ela funciona Vocês leem o que vocês escrevem? Porque, às vezes, eu fico com a impressão de que vocês não percebem Olha essa pergunta Você tá me falando Que a pessoa Não tá nem aí pra você Que a pessoa Some toda hora Que quando aparece Responde quando quer E você ainda me pergunta O que que você faz? Você não acha que você Precisa se relacionar Ou mereça alguém Que goste de falar com você Que esteja do seu lado Que seja recíproco? Então A resposta é óbvia Se afasta dessa pessoa Se isso não tá te fazendo bem Se afasta dessa pessoa, gente Bola pra frente Parem de ficar indo atrás E gente Que caga pra vocês Se um relacionamento Começa assim Imagina o que que ela vai Como vai terminar, gente É só vocês prestarem atenção No que vocês perguntam No que vocês escrevem Pelo amor de Deus Minha melhor amiga Disse que ficaria comigo Mas tem medo Da amizade acabar O que fazer? Olha Sou suspeita pra falar Esse negócio de Ai Se a gente ficar A amizade vai acabar Gente Isso é balela Porque primeiro Aliás 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 Isso pode acontecer Caso Caso Uma das pessoas Se apaixone ou se apegue Mas gente Nada que um acordo Antes Não resolva Tipo assim ó Quando a gente estiver fazendo nada Num rolê Tá todo mundo muito doido Vamos dar uns beijos Sem compromisso Sem nada Isso é uma coisa Vai por mim Não se perde a amizade dessa forma A amizade fica cada vez mais forte Só isso Agora Tem que tomar cuidado Pra não se envolver Aí sim vai estragar a amizade Vai estragar a amizade Se apaixonar Se trazer peso Se trazer cobrança Ciuminha Essas palhaçadas Aí vai estragar Agora Será pra dar uns beijos Num rolê Despretencioso Já que você não tá fazendo nada A pessoa também não tá fazendo nada Não acontece nada Não tem problema nenhum A gente tem que tomar cuidado só Existe a possibilidade De ter esse acordo De vocês ficarem E mesmo assim Sem querer Querendo alguém se apaixonar Existe Mas aí gente A pessoa que lute Houve um acordo Aí tem que saber lidar E falar Ok Não tá fazendo bem pra mim Eu estou me apegando Vou parar com a brincadeira Para de se pegar Mas não precisa terminar de Amizade Entendeu? É simples Eu amo demais uma mina E ela também gosta de mim Mas nossas famílias São cristãs E agora? E agora que a família de vocês Que lutem Né? Porque a vida de vocês Se vocês estão apaixonadas É do direito de vocês Viver essa história É da vida de vocês Da propriedade particular De vocês E a família de vocês Que precisa entender Que o preconceito Não tem cabimento nenhum Que essa história De pecado não existe E eles precisam Evoluir mentalmente Em relação a isso É uma coisa que eu sempre falo Nada acontece por acaso Todas essas famílias Religiosas Nananã Que nasce alguém Que seja homossexual Por exemplo Cara, isso tem um motivo Que é aquela coisa Ou aprende pelo amor Ou aprende pela dor Tem que evoluir Tem que abrir a cabeça E uma coisa que eu tenho certeza Que não pode acontecer É você parar a sua vida Ela parar a vida dela Por conta de preconceito alheio Né, gente? Ó, mais um parecido Com essa história Minha mãe diz Que só pode dizer Que é lésbica Se já tiver tido Relação sexual com uma mulher Mas eu discordo Sou lésbica Tenho 18 anos Nunca tive relação sexual Com uma mulher E por esse motivo Ela acha que minha orientação Sexual é momentânea Não sei o que fazer Sinceramente Não importa o que ela pensa O que ela pensa Muda a sua sexualidade? Não O que ela pensa Muda a sua vida? Não Eu entendo que você gostaria Que sua mãe te entendesse E tal É, mas Gente Nem sempre Às vezes As coisas vão ser fáceis E a gente tem que saber lidar E com isso Da melhor forma possível Então assim Vai vivendo a sua vida Deixa que o tempo mostra Sabe? Não precisa ficar provando Nada pra ninguém Também o tempo todo Esse peso Que às vezes a gente coloca Nas nossas costas De tentar ficar provando Ou tentar ficar provando Que tá certo Que é isso Que é aquilo Isso cansa Dá uma canseira E às vezes não resolve Porque o outro só muda Quando ele quer mudar A outra pessoa só muda Quando essa pessoa Tá afim de mudar Ou quando ela passou Por alguma coisa Que a gente chama De salto de consciência Ou quando alguma coisa acontece Que a mente fala Opa Que o conhecido Vira a chavinha Isso é o tempo Não adianta a gente Se estribuchar Que às vezes a pessoa Não muda E assim Ah, você acha que Pra ser considerado homossexual Precisa ter relação sexual A minha opinião é que Depende Tem gente Que antes de ter tido Relações sexuais Já entendeu Do que realmente Sentia atração Do que realmente gostava Tem gente Que precisou Passar por momentos Por viver Por ter relações sexuais Pra ter certeza Isso é de pessoa Pra pessoa Entendeu É aquela parada Cada um tem seu momento Cada um tem a sua forma De pensar Cada um tem a sua forma De entender a vida E não existe uma regra Pra isso Então Respeita o seu tempo E relaxa Tira esse peso das costas De querer ficar provando Pra sua mãe algo Deixa que o tempo Resolve com ela Se ela falar alguma coisa Você fala Tá bom mãe Tá bom Abstrai Melhor de tudo Gente Sabe o que você faz Chega pra sua mãe Caso ela fale alguma coisa Ela Você fala assim Respeita o seu ponto de vista Concorda que algumas pessoas Precisam passar por isso Mas meu ponto de vista É diferente Concordamos em discordar Acabou gente Acabou Fim de papo Sem lama E sem drama Tá E segue tua vida Segue o baile Deixa que o tempo mostra Tá bom Então tá bom Eu espero que vocês tenham gostado De mais um Conselhos AP Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E você pode ser membro exclusivo do canal Receber conteúdo exclusivo Live pra conversar comigo Vlogs exclusivos Tudo isso Por R$2,99 É um valor bem pequenininho E você ajuda a gente ainda A investir aqui no canal Ah e se inscreva também No canal novo O canal musical É onde eu vou postar meus clipes Tá Já tem um clipe lá E os próximos serão todos postados lá Todas as músicas Fechou? Então fechou Um beijo E até o próximo Tchau Tchau